Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 24 versículos 37 a 44 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé pois nos dias antes do dilúvio todos comiam e bebiam casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem dois homens estarão trabalhando no campo um será levado e o outro será deixado duas mulheres estarão moendo no moinho uma será levada e a outra será deixada portanto ficai atentos porque não sabeis em que dia virá o Senhor compreendei bem isto se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada por isso também vós ficai preparados porque na hora em que menos pensais o Filho do Homem virá caríssimo irmão caríssimo irmão caríssimo irmão estamos iniciando o tempo do advento durante esse período como um grande refrão ressoará em nossas igrejas a súplica vem Senhor Jesus pedindo que o Senhor venha nós temos certeza da mesma maneira como a escritura diz certa como a aurora é a tua vinda o Senhor um dia voltará e ele prometeu hoje estamos pensando sobre esta volta definitiva do Senhor no final dos tempos podemos aproveitar também para tomar consciência da vinda em nossa própria existência quando chegar a nossa Páscoa pessoal quando fomos chamados para nos apresentarmos diante dele o que importa é estar bem preparados bem dispostos e como? vivendo bem cada momento presente com muita simplicidade com muita paz sem nos preocuparmos nós temos que ocuparmos e não nos preocuparmos viver bem um dia depois do outro é a melhor maneira para estar preparados para o fim do mundo quando a obra estiver completa que pode ser hoje pode ser daqui a milhões de anos quem sabe é o Pai do céu é palavra de vida eterna